Olha lá, um do azul. Estão arrastando um lado pra dentro. Vou arrastar a outra. É brincadeira, não é? É brincadeira. Mas aí, olha lá, ensinando a enfiar o chuchu. Ah! Pegar o polícia, entendeu? Ah! Olha lá, olha. Ensinando a mobilizar. Olha lá. Aprendendo a mobilizar, olha. Olha lá, olha o cavalo doido, você viu? Pra vir rápido. Cara, essa treina, essa treina, eu vou pegar por isso. Você viu que eles vieram rapidão? Olha lá, um pega no pescoço, um te... Agora eu vou te falar. Nossa, eu paro pra te falar um negócio.